Bem-vindas e bem-vindos, esse espaço é de alegria, de momentos importantes e felizes da vida de creators e gamers que usam a tecnologia para impactar. Com certeza você vai sair daqui com muita inspiração. E nosso convidado especial de hoje é um creator de mão cheia e apresentador. Além do mais, é aficionado por quadrinhos e músicas. Pessoas transnegras chegam para mim e falam assim, nossa Che, obrigado por você ser você e por você me inspirar. E quebrar um pouco essa expectativa e perspectiva que existe no Brasil hoje de que pobre favelado não está fazendo tecnologia. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas falando justamente isso, que se inspiram em mim. Bota o coração nisso, corre atrás, porque uma hora o sucesso vem, mano. Uma hora vai dar certo.